O Rio de Janeiro tem 5 jogadores na seleção brasileira, São Paulo apenas um. Os cariocas jogam em casa, não faltam motivos para serem apontados como favoritos. E ele sai na frente com um gol de Neco. Mas os paulistas reagem com Flávio Viana, chamado de Schumacher pelos companheiros. O jogo segue equilibrado, um gol pra lá, um golaço pra cá, uma festa de gols. No segundo tempo, Schumacher aumenta a vantagem paulista. Numa atitude desesperada, o técnico do Rio, Ferretti, bota Fininho no gol, para garantir 5 jogadores na linha. A tática parece dar certo. O quarto gol carioca é justamente de Fininho. Mas em dois minutos, o time de São Paulo aproveita as subidas de Fininho ao ataque e faz dois gols. São Paulo 7, Rio 4. Depois de 18 anos sem títulos, os paulistas surpreendem e são campeões do brasileiro de seleções.